Vamos pro próximo time É o time do Fala Resendeira Fala Lira Seu time é esse que tem aí Na frente né Deixa eu te falar Você tem o som Mas você quer vender o som É porque assim Eu acho o saco muito rápido Aí no outro lado Eu acho o som muito lento Pra fazer a jogada Sim mas se eu te perguntar O som então é negociável É negociável Tá Deixa eu ver quanto que tá valendo O Guimarães também é Você acha que compensa Colocar o Casemiro Num caderno? Então peraí Você tem 200 do Encaixa Mais 330 do som É isso? 530 Do Guimarães e do quadrado também Beleza Peraí Peraí Vamos tirar o O som Você tem um Yaya Torei Que não tá usando Ah velho Não tava gostando mais não Achei que ele deu uma caída No Que isso Criminoso Bantitinho Juro Não tava gostando Que isso A gente falar 530 660 660 Tá doido Se usar Guimarães e não usar o Torei Você é um criminoso Criminoso Sério mesmo Agora fica bom Porque você tem o Torei de primeiro volante Aí você tem o Yaya que faz o segundo volante Você tá colocando o Saka Na Qual formação? 4, 3, 2, 1 Pois é Tá louco? Se você usar o Yaya Paquetar e Saka Fenômeno O Kane é muito bom Centralizado O Havits é muito bom Aqui você pode colocar um cara Pô Coloquei o Lukaku aí Você tá louco Fazer o difícil é palincar ele Leon Araújo mandou 5 reais Fala Lira É melhor escolher Thiago Silva Mutantes Ou 10x85 Lá no progresso de temporada Ah Eu não pegaria o Thiago não Não pegaria o Thiago não Que você não vai usar Aquele Thiago lá não dá pra usar Não dá pra usar Não adianta inventar Que não dá pra usar Mano Já te fala Tem 600 e poucos mil Pra colocar num ponto esquerdo Pode pegar o 10x85 Cara Nós tem muita grana E o Saka ainda faz lá ainda Dá pra nós colocar na ponta direita Alguém aqui Pra ser atacante Entendeu Junto com o Havits e o Kane Deixa eu ver quem A gente pode colocar aqui Você acha que eu comprei Se eu fazer o Firmino Pra colocar no lugar do Havits Ou tá de boa Você tem forragem pra fazer o Firmino? Tem Mano Deixa eu te falar aqui A parada pra você É botar uma 4x2 1 direto A parada pra você Botar uma 4x2 1 direto Botar o Cara não vai fazer aqui Mas o Ai o som vai Oi? O problema é o Saka Que não pega de segundo atacante Saber de ver isso aqui Porque aqui a gente colocava O Firmino Vai ser Vem encaixando o time seu Igual uma lua O Firmino Encaixa igual uma lua Nesse time seu O Firmino só faz isso aí Mas aqui não faz 4x2 4x4 Aqui não faz ponta Também não vai fazer ponta Fodeu hein O difícil é encaixar pra dar entrosamento Pois é velho Caraca mano Tá fudendo muito o Firmino velho Não dá galera Não dá pra fazer porque o Qualquer formação que for 4x3 3 Nenhum desses caras faz ponta Só o Saka O Firmino faz Que ele não faz O Paquetá não faz O Ravitz não faz Nenhuma galera Nenhuma dessas aí funciona Tá galera Não tem jeito Não tem 4x5x1 não dá galera Não tem ninguém que faz ME galera Só tem quem faz PD Só tem um cara que faz ponta O resto aqui ninguém faz PE Ou ME Ou PD Ou MD Entendeu? Vocês entenderam? Não tem galera O Roberto Carlos é bom Só que Naquela jogada de escanteio Eu tô ligado Eu tô ligado Mas dá pra você tirar aqui Pra abrir espaço Já que você colocou o Yaya Caralho O que a gente vai fazer aqui Queixinho de seu mano Eu acho que se colocar o Baldi E o Que eles teguem no gol Dá link Não dá não? Deixa eu tentar fazer o seguinte Vamos 4x3 3x4 Pior que o Firmino Não vai jogar ali O Ravitz faz aqui Eu sei Beleza Aqui o meio campo tá resolvido Só que o Firmino vai ter que sair A gente precisaria de um Se a gente Tem quase 700 mil Praticamente Tem 600 e pouco Se a gente pegar Você tem Baldi Aí não adianta Porque aí Ele tem que ser um cara Muito bravo Pra jogar na ponta E aguentar Pra colocar o Marti Se tirar o Alisson E colocar o Teres Teg E dá link No Baldi Não dá não? Dá um pouco Mas quem quer colocar na ponta Então aí coloca Ixi O problema é que vai cair o link do quadrado Se trocar o Tec É isso que eu tô falando Não dá não O Vini Júnior é muito caro Galera Tem o Vini 90 Deixa eu ver Não O Vini 90 é um milhão Não dá Ainda não dá Ele tem 680 mil Ele tem O Martinelli O Martinelli Pra ficar com o Martinelli É melhor ficar com o som O Martinelli é pesado Igual o som Não adianta É 3-3 ainda Não Não adianta Pra colocar o Martinelli É loucura Caraca O que a gente vai fazer Nesse time seu O quadrado faz Ponta Mas O Salah é muito caro O Salahzão Nossa O Salah é muito caro Caraca Que desgrama O Rodrigo Não barateou Não O Rodrigão O Rodrigo Seria perfeito 1 milhão e 300 Também não dá Caraca Que merda De Maria Será que vai dar Aqui Acho que De Maria Não dá não Galera De Maria Não faz Essa posição Nossa Eu já Tentei encaixar o Di Maria Pra colocar o Lukaku Ele faz SA Mas aí tem que tirar Se for colocar de SA Tem que tirar o O Ravits Não compensa Mano O Di Maria Faz do outro lado O Di Maria Faz pé Não faz não Não faz não Rw Ele faz ponta Lá em cima Ele faz P.E. Né Se ele faz P.E. Então é 4-3-3-3 4-3-3-4 Mas o O Saka vai pegar de P.E. Esse que é o problema Ah ele não pega Ele pega ME Então Olha aí Que desgraça Você andou de cabeça Porra Que desgraça Eu quero mais 15 reais Minha cabeça Tá doendo Vai tomar No seu Cú de time O Di Maria Não é melhor Que o O Saka Não Vocês vão me desculpar Aqui Nem fudendo Será que eu falava 4-4-2 Não dá não Galera Vocês acham que não dá não Não dá Porque o Di Maria Não faz 4-2-4 4-2-4 O Di Maria Não faz atacante Não Ah ele faz atacante Pô Aí dá pra gente pensar Em tirar o Havertz Aqui ó E trazer um ponto esquerdo Que o Di Maria É baratinho O Di Maria É 200k Só que a gente coloca O Fica melhor ainda A gente coloca o Saka Pra fazer o terceiro Do meio campo Aí fica Torre Paquetá E Saka Eu acho que o Kiesa Aqui vai ser a melhor Opção pra você E eu vou te falar Kiesa é DME É DME O único problema do Kiesa É que ele tá um pouco caro Mas a gente falar Olha a frieza dele Tá alta Que normalmente era o problema Agilidade e balanço Muito bom É Ele é estamina alta Vai correr o jogo inteiro Essa é a parte de finalização dele Praticamente é tudo acima de 90 Tirando o pênalti Tudo acima de 90 Tudo, tudo, tudo Agora a gente pode colocar Um treinador alemão Da É alemão da La Liga Só que isso vai dar Vai lá Alemão da Alemã da La Liga Aí ó Fechou Mano, esse time seu Ficou bom, viu véi Próximo Cardoso King 3kk Cadê você Cardoso Já que você não tá conseguindo O Cardoso Eu vou tentar abrir sua mente Aqui, tá ligado Tenho 3kk no seu time Você é o criminoso Hino de Rafinha Tem que ser preso Aqui ó Preso 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 Você tá de sacanagem Você está de sacanagem Ajeite-me Criminoso 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 Você tá de sacanagem Só pode Puta que pariu Irmão O time dele é bom Pra caraca Tem 3 milhões É muita grana O cara vai te falar Eu não vou gravar aqui não Não sei o que ele tá usando aqui não Mas eu não usaria aqui não Não vou mexer pra você não Não sei o que ele tá fazendo aqui não Mas o duro que ele tem aqui Innegociável né Aqui é que vai ser o problema Eu vou gastar toda a grana possível Pra tentar esteame Todas Já vai dar um link aqui O que ele tá dando um instante De link aqui Do 4 holandês Pra treinador Pera aí Vai lá descansar Treinador Beleza Tem 2 ali Credo Meu Deus do céu Credo Tá louco Isso aqui é demais Esquece mano O maior problema deste time aqui É o cara que tá controlando nele O restante Deixa eu te falar um negócio O restante Tá perfeito O problema aqui é só você Que tá ligado E sendo bem sério pra você Eu acho que até trocaria o L0 No lugar do Do Yeder O Yederzinho Neste time aqui não dá Porque assim ó Você tem dois caras muito rápido Na ponta Você jogar com o Yeder na frente O Yeder é muito fraco fisicamente Só que o Yeder Linca lá né Entendi Não dá não Mas eu vou te falar Neste time aqui Eu acho que eu não usaria o Yeder Eu acho que eu usaria o Maximan Não mas não usaria o Falta que o Maximan É f*** de tudo Véi Aí o dinheiro dele acabou Galera O dinheiro dele acabou Nós gastamos tudo Nós gastamos um milhão e pouco aqui Gastamos um milhão aqui Dois e cem Gastamos mais Duzentos e pouco aqui né Dois e... Ixi é Firmino não dá também aqui não A zaga dele fica forte demais A zaga fica muito Muito forte Técnico liga um holandês Para tirar o Ben Eder Não mas tem Ali tem que precisar de mais um Véi Ai véi O Roy nesse time aqui Ficaria perfeito Véi Será que o Roy Será que vai pegar O Link 3 Lá não pega né Não Vira bagunça o time Francês tem quanto Francês tem Só um Tô ligado Colocar o Vanderford assim né 91 400 mil A gente coloca aquele regime aqui Véi Fala Cardoso Tem entrenador do Senegal? Não né Tem? Tem Senegal galera? Tem não né? Tem Tem É Nossa senhora Que timão Véi Puta que pariu Caraca Que timaço Véi Que timaço Véi Cara Não precisa ir mais Que isso aqui não É o time A gente Aqui A gente tenta melhorar o time Do cara Quanta gente Cardoso Cardoso não conseguiu falar Vamos ao próximo time Próximo time do Kartenaxen Cadê você Kartenaxen Eita É isso aqui que eu não aguento Cara É isso aqui que eu não aguento Cara Kartenaxen Tem quanto? 2kk Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Meu Deus O cara tem 2 milhões Meu Deus Criminoso Meu Deus Do céu O cara tem 2 milhões E os arrequine Meu Deus Rival Meu Deus Meu Deus Pão duro Criminoso Credo Cara Meu Deus Que pão duro Do caceta Mano Do céu E aí Criminoso Pão duro E aí Como é que é Criminoso Mas eu peguei Esses 2kk Recente Abriu um pack 12 e mei Que que é isso A gente falar Que que você tá fazendo Na sua vida Que isso aqui Mano Mas eu tô doido Pra me trocar Esse Rikini E esse Rival Tá doido não Você vai trocar Tá doido não Você vai Só não sabia Quem trazer mesmo Eu comecei a jogar O jogo esse ano Também Faz o que? Faz 3 meses Entendi Entendi Meu Deus Cara Você tem Klaus Você tem Klaus Você tem Marquinhos Você tem Merrath Mano Só tira os daguerros Nesse jogo Ah mas Tira os melhores Brogento Puta que pariu Olha seu time Cara Eu tentei Fazer essa mudança Só que eu coloquei Acho que foi o Cabela Na ponta direita Odei ele E o Eba Peodo Na ponta esquerda Meu Deus Seu time é muito bom Quando eu fosse mexer Eu tava pensando Era trazer o O Ping Pong Lá pra ponta Lateral direita Deixa eu falar Você tá ligado Você tá correndo O resto Ó Eu tô tentando Ficar calmo com você Pra assim Pra gente ficar mais Você tá correndo Sério Você é bonito Da lave Você tá ligado Você falou Cabela Na cara dura Assim Não Não Cabelo Eu usava Aí eu tirei Ele Aí tirei Junto O Verratti E o Marquinhos Não dava pra usar Falo mais Falo mais bravo Eu sou do PC Ah você é do PC Tá mas aqui A gente comprou só O De Bruyne E Só o De Bruyne Compramos né Compramos né O resto O resto Você tem já Vem O resto Você tem já 15 reais Jogo no PC Na 4.321 Fala Lucas Mello O TOTS não é melhor Que o TOTS não São negociáveis Pra atacar Eu acho que não Deixa eu ver Esse aqui corre mais Eu acho É lá O outro tem 2 Menos 2 de finalização Menos 1 de corrida Ele tem mais defesa Defende mais No seu time No caso Você já tem Verratti Kimmich O Kimmich É alta alta Que é alta pra defesa E um alta alta Fica bom Tá ligado Ah entendi Agora aqui A gente tem que pensar Só no Você não fez O Roizudo não né Pior que não Quando eu ia fazer Ele acabou Eu fiz o Lukaku Também Mas acho que não ajuda Em nada Os caras estão falando Que é o dobro do valor Mas aqui no Ele é 1 milhão e 400 Galera Ele tem 600 mil Sobrando ainda Pra poder trazer Um Entendeu Com o ponto esquerdo Nós temos 600 mil Eu tenho um Embapê ouro Também Você tem Embapê ouro Tenho Criminoso Cara Que que você tá fazendo Sua vida Mano Quando eu tinha colocado Eu não tinha dinheiro Pra me mexer Mais em nada Não tinha Não sei te falar Você é mentiroso É mentiroso Cara Sério Sério mesmo Cara Na moral Na moral Na moral Na moral Na moralzinha Credo Pode falar O Devorinho já tem muito A gente vai pegar um Liguan Liguan Poder pegar o link dos caras aqui e a gente colocar um treinador belga da Ligue 1, mano. Aí você fecha tudo, entendeu? Belga da Ligue 1, porque... Na verdade nem belga, vamos pegar um português da Ligue 1. Tem outro ponto esquerdo também, do... Da Bundesliga? Não sei se é melhor que ele. É, galera. Nossa, a Ligue 1 não vai dar também, porque nós tiramos, né? A Ligue 1 vai ficar faltando um. O Comand? É, isso aí. É, Comand, verdade. Verdade, verdade, é melhor mesmo. Verdade, foi boa. Nossa, o Comand é caro, hein? Será que vai dar grana, gente? Dá, 435. 435 com... 1 milhão e 400, deu certinho. Deu só aquele leirinho, tá ligado, galera? Só que... Ah, mano, só tem 3 caras com 2, mano. E são 3 caras, tipo... De Bruyne não precisa tanto. O Verratti já é bom, porque tem um Kimmich já tá topado aqui. E o Klaus na lateral direita também é bom, velho. Bem melhor que o James, né? Nossa, deixa eu te falar. O James é uma carreta, velho. Eu tirei o Lewandowski também. Tem o Harry Kane, só que, mano, não consigo jogar com eles, velho. Não adianta. Esse cara tá falando que o De Bruyne e Tots é mais barato o outro. Esse aqui, ó. É, o outro é quase a metade do valor. Nossa, nossa, por que que ele é assim? Obrigado, Miriba! Ué, por que que ele é tão barato assim, mano? Aí é bom, porque a gente ganha, acho que a opção, deixa eu te falar, 700 mil com 400, dá 1 em 200, né? Dá 1 em 100. Não, mas é porque eu arredondei, mas acho que é mais, porque o Comum é 400 e... O Comum é 400, ele tem praticamente 500, entendeu? Eu arredondei por 400. Se você quiser também, eu tenho o Diaby e o Davis, eles são negociáveis. Não, mas o Diaby é bom, o Diaby faz a direita, a esquerda. É que eu tô pensando assim, ó, a grana tá sobrando, se desse pra gente trocar alguém aqui, mas o foda é que se a gente tirar o Verratti vai foder tudo. Ué. Treinador... Treinador francês, dá não? Não, não dá. Se a gente tirar aqui... É, se a gente colocar o Freepong aqui, a gente ganha na... A gente ganha porque o Freepong pega a link do Diaby e dos caras, a gente consegue tirar o da Ligue 1 e colocar... Treinador... É, não vai ter jeito, esse treinador vai ter que ser... Vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Será que não dá pra trocar o Davis, colocar o... O Nuno Mendes? É. Tá aí, hein? É. Nossa, agora ficou bom, hein? Nossa, agora ficou bom demais. Ele tá mais negociável já. Hã? O... O Davis é negociável. Nossa, ele fica bom, hein, véi? Puta que pariu, véi. Nossa, ele fica bom. Fala, Alto Alegre! Obrigado, mano! Obrigado! Cara, agora ficou forte o time, viu, mano? Agora ficou forte, véi? É ruindade, né? Ah, isso é bom que a gente fala. E ela só fala, você... Sem montar o time, você já era um criminoso, entendeu? Mano, perto que eu sou, véi. Eu comecei... Não precisa assumir, dá pra... É claro que dá pra saber que você é um criminoso. Eu me classificava. Esses dias aí eu comecei a fazer 9-11 e não consigo mais. Você tava fazendo 9-11 na WL? 9-11, véi. Mas você não tá nem conseguindo classificar. Você tava fazendo 9-11, tá bom, hein? Não, é, não tava. Aí eu comecei a assistir, pegar umas dicas tuas, véi. Ah, melhorou, véi? Jogo muito... Ah, eu melhorei muito. Eu jogo muito afobado, caralho. Sério, véi? Sabia que esse é um dos maiores jogos da comunidade e, tipo, a galera não percebe. Quando a gente começa a parar de respirar, eu falo muito pra vocês, assim, vocês acham que é brincadeira. Faz um teste pra você ver, mano. Quando eu tiver no meio de uma partida foda tensa, tiver te perdendo de um gol, aperta o start e respira, assim, ó. Tenta respirar uma... É, dá uma acalmada. Você dá uma acalmada, você começa a pensar melhor, o seu raciocínio fica melhor. Vocês acham que é brincadeira, mas faz muita diferença. Porque, assim, ó, criminoso eu sei que você já é. Pantitinho! Entendeu? Agora aqui, com o treinador, mano, dá pra você testar aqui o que você pode fazer, assim, ó. O bom é de colocar o Rubem Nuno Mendes, que já dá o link pro Rubem Dias. Você pode colocar um treinador da... Aqui, agora. Você pode colocar um treinador da... Ou da Itália ou da Bélgica, aí você escolhe. O que fica melhor pra você, entendeu? Porque da Itália, se você colocar, ele pega o Verratti. Só que aí o Debruninho fica com dois. E aí você escolhe, entendeu? Beleza. Rufus doam vinte reais. Beleza, então, legal. Valeu, mano. É nóis. Valeu. Tamo junto, né? Obrigado pela moral, tá? Tchau, tchau, tchau.